Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o VBA, o Excel e o Outlook. Como interligar o Excel criando eventos na sua agenda do Outlook utilizando o VBA. Se você não viu na aula passada, você já aprendeu como programar o envio de e-mails utilizando o Excel como base. E agora nós vamos aprender a criar um apontamento na agenda. Isso é muito prático se, por exemplo, você quer criar uma planilha para aviso de pagamentos para que você não esqueça uma conta importante. Serve para que você possa enviar uma notificação por e-mail para o seu cliente dois dias antes do vencimento e você programa a sua agenda para que você possa checar o pagamento ou ainda se você recebeu esse pagamento do seu cliente ou não. Há várias funcionalidades e você pode adaptar essa planilha ao seu critério do jeito que você desejar. Nós vamos utilizar uma planilha da aula 233 que você vai poder baixar lá no meu blog. É esta aqui. Então nós vamos programar o evento Programa Agenda para que quando pressionado ele envie esses compromissos para a minha agenda do Outlook. Detalhe muito importante. Esse recurso só vai funcionar se você estiver utilizando o Excel instalado no seu computador e ainda o Outlook do seu computador. Se você estiver utilizando o Outlook Online ou o Excel Online, isso não vai funcionar. Mesmo que você queira interligar a sua agenda do Gmail com o Excel, ainda é possível, mas você vai encontrar alguns scripts lá na Stack Overflow que podem ensinar. O processo é complexo e exige muito, muito, muita codificação. Eu nunca fiz, mas encontrei esse código lá. Bem como esse código que eu vou ensinar nessa aula para vocês também. Fiz algumas adaptações mínimas, mas esse código está lá na Stack Overflow. Bom, vamos começar então clicando aqui em Modo Design, Programa Agenda e nós vamos criar a nossa codificação. Mas não se esqueça, não costumo pedir, mas antes de você assistir esse vídeo, já deixe aí o seu like para que esse vídeo tenha alguma relevância para o YouTube. E você que não é inscrito e está assistindo esse vídeo, se inscreva também. Já são mais de 880 vídeos publicados, mais de 450 vídeos sobre Excel. Eu acredito que boa parte desse meu público vai buscar soluções pontuais. Nas estatísticas, mais de 78% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Então vamos ajudar o canal a atingir o maior número de inscritos para se tornar relevante para o YouTube. Agradeço de coração se você fizer a sua inscrição. Vamos lá. Vamos começar declarando as variáveis. DIN V fornecedor vai ser do tipo string, para que eu possa capturar a pessoa que eu coloquei aqui na minha coluna C. Pode ser fornecedor, cliente, o que você desejar. DIN V horário envio vai ser do tipo date, onde nós vamos programar o horário de envio desse nosso compromisso. DIN V data, vento, é a data que eu quero o lembrete lá da minha planilha. E DIN V data, compre, que é a data do meu compromisso, também vai ser uma data. Nós vamos programar aqui a variável V dias, onde nós vamos fazer aqui o cálculo de diferença para validar se a mensagem está sendo programada na minha agenda num dia maior ou igual a hoje. E a nossa variável call vai controlar o número da coluna a qual nós vamos navegar na planilha. DIN LN do tipo long para percorrer as linhas, pois eu não sei quantas linhas você vai utilizar no seu projeto. Última cell é igual a nossa variável do tipo range para mapear a última célula com dados da nossa planilha. E a nossa variável W tradicional para que eu possa navegar pela minha worksheet. Vamos começar inicializando as nossas variáveis. 7W igual a minha sheets. Você pode definir o nome da sua planilha, ou se você precisar ou quiser também, você pode utilizar o seu nome, o nome da planilha aqui no VBA, ou planilha 1. 7, última cell, igual a W.cells, W.rows.count, .1.end.xl.app. Se você acompanha os meus trabalhos, sabe que esse comando vai mapear a última célula com dados da nossa planilha. Nós vamos começar criando uma nova instância do Outlook. Criar instância do Outlook para que eu possa manipulá-lo a partir do meu Excel. Nós vamos utilizar o comando 7, obj, Outlook. Então eu vou criar aqui um objeto Outlook com o comando create object do tipo Outlook.application. Com isso nós já vamos instanciar um objeto do tipo Outlook no nosso código na variável obj Outlook. Vamos inicializar aqui as nossas linhas. Então linha igual a 2 e col igual a 1, que são as linhas e colunas a partir de onde nós vamos iniciar o nosso código na planilha. Vamos definir duas constantes. Const é quando eu quero criar uma variável do tipo constante, ela não vai sofrer alterações de valor. E a primeira se chama Folder Calendar, igual a 9. Existem muitas constantes no Excel. Então essas constantes você já deve reconhecer como, por exemplo, as mensagens, os botões das caixas de mensagem. Quando você digita VB e S e dá um Enter, o valor dessa nossa constante é 6. E o VB no, que é o botão de não das nossas caixas de diálogo, retorna sempre 7 para o VBA. Isso é uma constante que foi definida lá no VBA. E essa é uma constante que eu estou definindo também para substituir um parâmetro para o número 9. Eu estou fixando que eu quero trabalhar com o tipo de calendário, né, 9. A constante OL, Appointment, que é o meu compromisso, item, vai ser igual a 1, que é outra constante também para um evento de agenda. Ele tem o número 1 por padrão. Nós vamos então definir aqui que o OBJ, Namespace, que é o nome do espaço de trabalho do Outlook, vai ser dado pelo comando OBJ Outlook, ponto, get, namespace, do tipo map. Eu vou mapear então esse objeto para saber qual é o espaço de trabalho do meu Outlook para acessar e manipulá-lo. E a minha variável itens vai ser do tipo OBJ, namespace também, namespace, ponto, get, default, folder, para capturar a pasta padrão. E aí nós vamos usar a nossa constante OL, folder, calendar, ponto, itens. Depois nós vamos definir uma outra variável do tipo objeto para o meu calendário, calendar, e ele vai ser um OBJ, namespace, ponto, get, default, folder. E nós vamos buscar aqui a nossa constante OL, folder, calendar, novamente. Isso indica que eu quero trabalhar com o meu calendário principal do Outlook. Com as variáveis mapeadas eu posso abrir a minha estrutura de repetição do while e pedir para que ele faça, enquanto a minha linha for menor a linha da minha última célula. Para evitar o loop infinito, ln igual a ln mais 1, e nós vamos aqui fechar o nosso ciclo de repetição. Esse ciclo de repetição vai percorrer todas as linhas da nossa planilha para poder fazer o ajuste, ou a criação do nosso evento no calendário. Antes de mais nada, se nós analisarmos a nossa planilha, nós temos aquela nossa coluna de controle para saber se esse item já foi salvo ou não na nossa agenda. Então se eu colocar um X aqui, indica que eu quero que esse evento, aliás, eu indico que esse evento já foi criado na minha agenda. E nós vamos fazer isso, fazer uma validação para ver se ele já não foi feito antes de rodar uma nova rotina. Se lá na minha célula da linha atual, coluna 8, col mais 7 indica a coluna 8, for diferente de X, então eu vou executar a minha rotina que vai fazer a criação. Se não, ele ignora e parte para a próxima linha, se já foi feito anteriormente. Logo no começo da estrutura, nós já temos que criar o nosso objeto, que vai ser o nosso appointment, objeto apt. E ele vai ser aqui do tipo objeto calendar.itens.add. Ou seja, eu vou adicionar um item do tipo constante ol appointment item, que é essa constante que colocamos aqui. Basicamente, eu estou dizendo que esse objeto vai ser um novo evento lá da minha agenda. V horário envio. Nós vamos capturar a nossa célula da linha e da coluna 5, por isso coluna mais 4. Lembre-se que nós definimos a coluna como 1. E para evitar que eu fique alterando linha a linha do nosso código, eu faço o incremento de quantas colunas eu quero me deslocar para a direita para capturar os valores. Coluna 5, se nós analisarmos aqui a nossa planilha, coluna 5 é o horário do envio. Depois, V data vento, que é a nossa data de vencimento, ou a data do nosso envio, vai ser a coluna col mais 3, ou a coluna 4. Vamos colocar aqui uma pequena ajuda para você, se referenciar qual coluna estamos trabalhando. E por último, V fornecedor. V fornecedor é a nossa variável, que vai ser a pessoa a qual eu estou fazendo um lembrete na minha agenda. Ln, col mais 2, que se refere à coluna 3. V data do compromisso. Essa variável vai controlar a data do meu evento que vai entrar na minha agenda, que vai ser a data do vencimento, mais o meu horário de envio. A data do compromisso é justamente a data em que eu vou inserir o compromisso lá na minha agenda do Outlook. Tenho que colocar algumas validações, como por exemplo, se a minha data de compromisso, ela for menor ou igual a agora. Se for, então nós vamos colocar aqui uma linha extra de rotina, dizendo que a minha V, data do compromisso, vai ser igual a não. Ou seja, se for menor do que a data atual, quando nós colocamos aqui now, só um esclarecimento, ele vai mostrar e a data e a hora atual que está sendo feita aí a gravação, a execução do comando. Então quando eu faço isso aqui, eu estou fixando o horário agora na minha data de compra, principalmente se essa data for retroativa, for menor do que atual. Outra checagem que nós temos que fazer é em relação ao número de dias, para saber se esse evento é hoje. Então eu vou converter para o tipo int, a minha data do vencimento menos a data atual. Se esse resultado aqui, se V dias, for igual a zero, significa então que esse evento do calendário é para o mesmo dia. E aí eu vou fazer um ajuste na minha variável de data do envio. O comando dateadd consegue adicionar datas ou itens, intervalos na nossa data. Pode ser minutos, segundos, horas, dias, meses e anos. Então dateadd, eu vou pedir aqui que o intervalo vai ser em minutos. Eu vou colocar aqui 5 minutos a partir da data atual, para que eu ganhe 5 minutos. Um detalhe, você sabe que o Outlook avisa sempre com 15 minutos em antecedência. Então assim que esse evento entrar no seu calendário, uma alerta já vai subir. Se você não quiser que isso aconteça, aumente esse tempo, por exemplo, para 30 minutos, para 25 minutos, que seja superior a 15 minutos. Além da data do envio, nós também temos que fazer uma correção aqui do horário de envio, que vai ser a minha hora atual, mais time value, que é uma instrução que permite que eu passe um formato de horas em string e ele converte para a hora, para a hora, somando com a minha hora atual. O que eu vou fazer, então, eu vou adicionar no meu time value 2 minutos, para que ele possa dar sempre um, o área do envio sempre mais 2 minutos a partir da data que ele definiu aqui no now. Vamos poder aumentar isso aqui para 5, para 7, o tempo que você quiser. Depois você pode estipular qual é o evento ou o tempo que você precisa. E agora nós vamos criar efetivamente o evento no Outlook. É a partir desta linha que nós vamos fazer essa colocação desse nosso código. Primeiro, objapt, que é o meu objeto, o meu appointment, o meu compromisso, pod.subject. O assunto dele vai ser aviso de vencimento, fornecedor, ou cliente, ou evento, ou compromisso, o que você quiser, fornecedor, concatenado, a minha variável, v fornecedor. E eu vou concatenar isso também com o vencimento, concatenado com o v data vector. Depois, o meu objeto apt, de novo, o meu appointment, vai ser iniciado, vai ter como horário de início, a minha variável v data compromisso. V data compromisso, se você observar aqui em cima, olha só, ela foi iniciada como now, se ela for anterior, a data de hoje, ou ele vai simplesmente somar a data com o horário para programar a data do compromisso. Logo na sequência, object apt.duration, que é a duração do evento, número 1, essa duração é indicada em dias. Depois, o meu apontamento novamente, .end, ou seja, meu evento vai terminar exatamente com a data do meu compromisso, mas eu vou colocar aqui um time value de pelo menos 10 minutos para ficar registrado na minha agenda. Se você quiser um lembrete de apenas um minuto, coloque 0.1, ou programe a duração do seu evento, alterando esse valor do time value. Com isso, faltou apenas um detalhe, nós precisamos pegar o nosso objeto apt, o nosso appointment, e dar um save para gravá-lo. Se nós não fizermos isso, nós perderemos esse nosso evento cadastrado. Uma vez cadastrado o evento, eu posso ir lá na minha coluna 8 e gravar o X, para que eu possa indicar para a minha rotina futuramente que ele não precisa mandar novamente. W.cells.ln.col.8 e na coluna 9 eu vou colocar no now. Na coluna 9, se você se recorda, está o código, olha só, para mostrar quando foi lançado na minha agenda. Por último, nós vamos definir aqui o nosso objeto do appointment como notting para que ele zere as configurações desse objeto e reinicie a criação desse objeto nesse set inicial. Podemos, depois do loop, mostrar uma mensagem para o usuário, mensagem box, programação da agenda concluída. E vamos matar as nossas variáveis que nós criamos. SetW igual a notting. SetUltimaCell igual a notting. E aqui você vai matar as variáveis de objetos que nós criamos. E para saber quais são, é só ver em quais linhas que nós utilizamos o set. Então agora eu vou dar um setObject.goanotting. Se você se recorda, no começo das nossas instruções aqui nós temos vários sets, olha já só. SetObjectNamespace, Itens e ObjetoCalendar. Então eu vou matar esse ObjetoCalendar. Nós vamos matar também aqui o Itens. E por último, o nosso Objeto Principal do Outlook, ObjOutlook. Como ele não pegou, vamos lá em cima ver o nome. ObjOutlook. Igual a notting. O próprio Excel faz a limpeza dessas variáveis de memória quando ele termina a execução da sub. Mas eu gosto de utilizar esse comando para limpar as variáveis da memória. Se depurarmos aqui os nossos códigos, não vamos encontrar nenhum tipo de erro a princípio. E nós vamos fazer um teste para ver se vai dar certo, para ver se o nosso código está bem digitado. Pressionando F8, nós vamos iniciar a depuração do código. Mapei a minha planilha. Mapei a minha última célula. E criei o meu Objeto Outlook. Linha 2, coluna 1. As constantes foram definidas. E agora eu vou criar o namespace, ou melhor, o meu Objeto Namespace vai mapear o meu Outlook e nos itens eu vou conseguir carregar o meu calendário padrão. Meu calendário chama-se calendário. Então ele conseguiu fazer o mapeamento correto. Faça enquanto o meu número de linha for menor do que a minha última célula com dados, que é a linha 4. Ele vai checar. Primeiro, já tem aqui na coluna 7, na verdade na coluna 8, porque eu tenho aqui col mais 1, mais 7. Ele vai checar se na coluna H ele já tem o X. Como não tem, ele vai definir um novo Objeto de Apontamento. E aqui ele deu um erro. Possivelmente eu digitei aqui o nome errado. Aqui acho que é items com M. Vou colocar um breakpoint e executar. Agora foi. Agora, horário de envio. F8. Você está vendo que o horário é 7h15. Data do vencimento dia 7 de março. E o fornecedor Alessandro Trovato. A data do meu compromisso vai ser o meu vencimento mais o horário de envio. Veja que eu não preciso usar como outra rotina um espaçamento ou colocar em formato texto. Eu posso trabalhar com o formato data, pois o Outlook vai utilizar data e hora nesse formato para criar o apontamento na agenda. Se a data do compromisso for menor ou igual a hora atual, o que ele vai fazer? Vai fazer uma pequena correção, porque dia 7 de março é anterior à data que eu estou gravando. Agora são 13h da tarde. Então, como é menor, ele vai colocar que a data do meu compromisso é 12h56. Número de dias. Ele vai verificar que a data do vencimento menos a data atual é exatamente 0, ou seja, é hoje. Então, ele vai corrigir a data do envio para as 13h. Veja que ele adicionou 5 minutos naquele nosso horário. E o horário de envio também, ele fez aqui um pequeno ajuste. E agora nós vamos criar o objeto, veja só. Deixa eu ver se ele tem aqui um objeto .display. Display. Se eu vier aqui, executar. Ele vai mostrar. Muito bem. Então, agora, veja só. O nosso apontamento está mostrando o evento. E eu vou colocar aqui no subject, no título, o aviso de vencimento. Olha só. O título. Aviso de vencimento. Fornecedor Alessandro Trovato. Vencimento 07.03. Start. Veja que ele vai trocar aqui a data da compra para o horário que eu defini. Duração de um dia. E ele vai colocar o end aqui a próximo horário. 10 minutos a mais. Lembre do time value. Ele vai salvar. E a partir de agora, eu vou entrar. Eu posso até dar aqui um objeto. Appt.close. Deixa eu ver se vai funcionar também. Pois eu não tinha testado isso aí antes. Não. Então, não. Ponto quit. Estou testando, tá? Essa é uma funcionalidade que não tinha no código original. Vamos ver se vai dar certo. Não. Então, não vai dar certo. Vamos deixar como está. Eu posso até dar aqui um object.display. Display igual a false. Vamos ver se funciona também. Tentativas e erros para o nosso evento. Também não. Depois eu vou descobrir aqui o código e descubro e coloco para vocês. F5 para executar novamente. Veja que ele está inserindo tudo isso lá na minha agenda. Repetidas vezes, pois eu estou corrigindo. Veja que ele está me dando os avisos já automaticamente do compromisso. Vamos fechar, minimizar aqui tudo. E eu vou colocar o meu código. Você viu que ele deu certo. Ele já agendou todos os eventos. Como ficou confuso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu Outlook agora. E nós vamos fazer um pequeno ajuste. Dia 17, eu vou apagar. Nós vamos pegar aqui a data atual. E eu vou apagar também. E vamos visualizar como é a execução desses nossos eventos. Perfeito. Eu vou tirar o meu display. E agora eu vou executar aqui o primeiro código. Só que tem que apagar. No Excel também, senão ele não consegue criar. Legal. F5. O primeiro é a data do compromisso. Como era do dia 7, ele conseguiu programar certo. A segunda é do dia 17. Então vamos ver se ele vai fazer certinho. Ele vai checar se é diferente de X. Horário de envio vai ser a 7h15. A data de vencimento é o dia 17. Data de compromisso. Ele está verificando se o dia 7 de março, né? Ele está calculando a data do compromisso, se é futura. A data do compromisso é menor ou igual a now? Não. Então ele vai manter a minha data do compromisso, dia 17 de março. E aí quando ele fizer essa nossa criação na agenda, ele vai colocar esse evento lá no dia 17 de março. Se eu entrar aqui na minha agenda agora e visualizarmos o dia 17 de março, vamos ver o nosso aviso de vencimento aqui. Também vamos ver o aviso de vencimento no dia 27. E aqui tem várias vezes porque eu executei esse código várias vezes antes desse processo, como você viu os erros. E aqui o do dia 7. Se você quiser testar, vamos colocar um novo evento então dia 4. Eu vou copiar o meu mesmo e-mail. Eu vou dizer que é o meu aluguel. E esse aluguel vai vencer no dia 6 de abril de 2021. Às 9 horas da manhã eu quero ser exibido, eu quero ser avisado. Quando clicar em programar agenda, veja que a programação já foi feita. Então se nós olharmos lá na nossa agenda no dia 6 de abril, nós vamos encontrar esse nosso compromisso às 9 horas da manhã marcado. Então veja como é simples, como é rápido e como é interessante esse recurso de programação de eventos na nossa agenda. Deixa eu tirar aqui o nosso lembrete, porque ele acabou de me avisar do evento. Então é possível interagir com o Outlook a partir do Excel utilizando o VBA. E de uma forma bem simples, há diversos fóruns estrangeiros com esses conteúdos. Conteúdo brasileiro, conteúdo em português, sobre isso eu achei muito pouco. Então se você quiser fazer pesquisas, recomendo que faça pesquisa com os termos em inglês para facilitar a busca. Tem muito material de qualidade disponível por aí. Me diz o que você achou, eu espero que você tenha gostado dessas duas aulas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. E não se esqueça, na próxima aula eu vou fazer uma outra planilha de um Contas a Pagar. Juntando Contas a Pagar pessoal, para que você possa juntar todas essas facilidades e ter um controle de pagamentos aí só seu. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho